Diretamente Barone Love Pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia Vamos dar um salão aqui pra rapaziada primeiro, Cainan. Um vídeo do vídeo, certo? Um vídeo do barraco, um vídeo do vídeo. Rapaziada, quem tá com saudade do Cainan? Vamos no que é? Eu explico ou você explica? Mesma explicação daí vai ser a daqui. Explica aí, explica aí, explica aí, patroco. Ou melhor, deixa ela explicar. Calma aí, calma aí, antes de você explicar. Posso? Vem aí, vem aí. Eu gosto de botar frente a frente também. Como é que abre isso aqui, irmão? Vai, chega aí. Chegue aí. Ih, mano, o bagulho não abre aqui não, cara. Hã? Abriu, cara. Carro! Chega aí, rapidinho. Pô, vou gravar um vídeo pra lá, eu e ela. Oi? Ah, mas o vídeo já tá... Ô, Lari! Né? Alguma coisa assim. Então, ele quer ir pra lá, ele tá... Tá tímido, quer ir lá. Passado, é que é a timidez. Passado, é que é a timidez. Fresquinho. Fresquinho, amor. Vem aqui. Que doideira, rapaziada. Quem aí lembra do vídeo do PPP? Um bendito PPP. Né, Lari? Um bendito PPP. E aí, Stephanie? Melhor apresentar a galera que tá aqui, ó. Tá aí o mano... Rapaziada, sabe? Argentina, né? Argentino. Tá o mano CHI, né? Fé, Fé, tropinha do barraco. Tá aí o pessoal aí, o Coronel Galão. Nesse debate aí, já tô pra fazer esse debate. Vamos pro debate. Mas passa a visão, calma. O que que aconteceu aí da história? Vocês se... Desentenderam. A gente fez um vídeo, era PPP, não era? Era PPP. Aí nesse PPP, pá, foi passando várias meninas, passou ela. Aí eu falei, pô, bonitinha. Foi isso que eu falei, é. É, bonitinha. Pegaria não, porque a forma que ela chegou lá, bah, achei lá minha metidinha, tá ligado? Então não pegaria, não. Foi isso que eu falei, não foi? Aí... Porque ela sabe mais o vídeo, eu não seguro muita coisa na mente, não. É, né? Aí, boa, já ficou... Ah, já curta. Já fiquei boadona, entendeu, gente? Fiquei, ó... Ela ficou boa, gente. Mas abre, abre aqui no vídeo. O que que você achou dessa fala do Mano Calvo? Não gostei que ele me chamou de metidinha, entendeu? Porque, tipo assim, eu posso me vestir de um jeito, posso ser de um jeito, mas só que eu, assim, quem me conhece, assim, do jeito que eu sou aqui na casa, gente, eu sou totalmente diferente do que eu, tipo assim, aparento ser. Tipo, você olha uma pessoa e fala assim, caralho, essa pessoa é assim, mas quando você conversa que eu me gostou totalmente diferente, você fala, nossa, eu nunca pensei que você fosse assim. Aí eu não gostei mesmo do que ele falou, entendeu? Já conheci pessoas assim. É? Assim, dessa forma sua. Como assim? Que é assim, tipo, aparece uma na forma e depois que você conhece a de outra, tá ligado? Ah, tá. Tô confirmando o que você disse. Foi do lado bom. Rapaziada, que ela tinha brotado lá no barraco, tá ligado? Ainda. E o Calvo nem falou muito com ela, pá, e acabou falando isso no vídeo. Aí ela já... E eu já tinha gravado. Ela não gostou, pá. Ela não gostou, entendeu? E aí eu tava... Aí em ligação, já tava... É, em ligação, a gente já tava planejando esse encontro já, porque eu gosto de botar... Nossa, rapaziada. O Cairnão tava lá mó cota. Já tem um tempo, tempo, tempo que ia os dois. É mesmo, cara, eu brotou. Eu fui, eu cheguei lá. Você foi? Mas ele foi sozinho. Você foi quando você tava no Rick. Era pra você ir pra gravar. Fiquei um dia lá. Não, você ficou um dia lá, não. Você ficou um dia na casa do sósia do Kevin. Calma aí. É, mas eu... Você deixou suas roupas lá e foi pra lá. No barraco você não ficou, não. Mas suado. Beleza. Eu esqueci a roupa dele hoje, poderia ter motivo pra ir lá. Eu, meu choque tá lá e tu tá usando minha toalha, hein. Papo reto. Viado, sua toalha já foi minha, já era. Já lavei, já tô com a mão. Dovei sorrir de novo, mano. Jogou minha toca fora da casa. É, sua toca eu joguei fora. Tava muito feia, viado. Eu joguei fora. Mas é uma cata. Mas e aí, mano? Você aceita os perdões do, mano, Cabo? Cabo tem mais alguma coisa pra falar aí no vídeo. Não, o que eu achei foi isso mesmo. Eu gostei da atitude dela hoje. Ela veio, achei que nem ia chegar em mim, viado. Ela chegou ali, pá. Falo... Eu fiz logo o marquetão. Postei no sol que ela chegou e não falou com você. Caraca! Aqui, ó. Gabriel, mano. Ele gosta. Nesse canal aí, ninguém sabe por quê. Meu Deus. É, o Kainão, o Kainãozinho, o Kainão. Gravando com o celular descarregado, isso aí não muda. Normal. Normal. E o Barone não veio hoje, e o Gabi também não. Ele falou pra viajar. Ah, ele já pegou e deu uma saída, né? É. A ideia de Anamel. Falou a ideia de Anamel. Sabe o que eu acho que Anamel deu essa ideia? Porque ela quer gravar um vídeo do Kainão, entendeu? Nossa, ainda tem mais um vídeo. Anamel E o Kainão. Pera aí. Segura, segura. Já, 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 no próximo capítulo pode acompanhar que vai ter. Os cara já brotou. Tá ligado? No meio dela já foi no resumo, tá ligado? Eu achei que ela tava mais brava. Até quando a Gajia tava ali, o Gajia falou, segura que ela dentro tá brava. Nossa. Eu achei que ela tá mais brava. Mas você ficou brava? Eu fiquei brava na hora. Nossa, eu fiquei brava. Pra quem não sabe, a gente passou na festa do Cabrinha também, E aí eles dois, eles dois se olharam meio brava. Eu falei... Anamel falou, nossa, na hora que puxar lá, ele viu, tá ligado? Falou, pô, na hora que eu usei lá, acho que vai dar trita no vídeo. Trita, mano. Eu olhei, gente. Mas eu sou muito trita. Eu também achei. Eu também achei que ela ia falar na época. Eu também achei. Eu acho que não deu trita, por quê? Passou muito tempo. Passou muito tempo, eu falei isso aqui com a Gajia. Passou muito tempo, mano. Eu acho que não dá pra guardar, mano. Faz um negócio do... Só não quer falar, né, Gajia? Só não quer falar, né, Gajia? Só não quer falar, mas ela guardou. Eu acho que no fundo tem, Silvana. Não tem não, não tem não, gente. Fiquei suave agora, já passou um tempinho aí. Mas só que não tinha gostado da forma que ele falou. E também quando eu liguei pra ele, que tava falando que eu não comprometi ninguém. Aham. Tem que ter uma postura. Não, não, não. Não, cara, não gravou com ninguém. Nossa, vamos ver essas coisas aí. Aí o barulho falou, não, ela gravou cinco, não sei o quê, viu? E pra piorar, ainda tem o vídeo no feed, viado. Ele botou mó pilha. Tem vídeo no feed, é? Delas tá aí no dia que elas foram lá, acho que é ela. E aquela ali. Dois vídeos, eu acho. Dois vídeos, eu acho. Mas tu tinha falado aqui. Tem do Azaf também. Não, mas tu falou o quê? É, o Azaf. Tu falou o que deu, não tu viu. Eu falei que eu tinha achado ela bonitinha, tá ligado? Bonitinha, bonitinha. Mas ela era antipática, então eu não posso dar o post do outro. Eu não posso sentir o post assim do nada. Então, enfim, eu também falei. Você consegue achar o vídeo pra gente? Do que? Do canal. Achei o vídeo do PPP. Bonitinha, mano. Bonitinha, foda. Bonitinha, um fio amado. Vocês concordam comigo agora, não? Eu vou concordar com ela. Eu sou no mínimo assim, no mínimo assim. Você só fala, caralho, você é perfeita. Nem fala assim. Já tá deixando uma puta de louco. Não, já não percebi que ela já se viu, já. Já se viu. Já vai começar a te humilhar aqui, já era. Bonitinha, foda. É quando nasce aquele bebezinho, entendeu? Tipo assim. Que bonitinho, foda. Nossa, que bonitinho. Nossa, que cara de nada. Tá crescendo ainda, bonitinho. Mas então é isso, pô. A forma que eu expressei realmente foi errado, tá ligado? Poderia ter me expressado da forma boa. Ó. Ó o tal, mano. Se redimindo. Se redimindo. Tá ligado? Eu falei que pessoalmente ia ser outras histórias. Eu falei. Eu falei. Caracara ia ser outra... Porque ela chegou na moral, tá ligado? Senão eu ia continuar mantendo. Mas ela chegou na moral e eu falei, pô. Vou continuar, né? Vou ficar suado. Você mudou sua opinião? Tá errado ou tá assim? Da forma que eu falei, tô errado. Mas o que você achou? Não, é opinião minha, pô. O que eu falei pra ela. Sua opinião. Mudou a opinião agora. E sua opinião agora? De agora, no momento. O que que cê acha? É, pô. É o quê? É o quê? É o quê? Oi, gente. Não, agora conhecendo. Agora conhecendo, Bá. Bonita. Nossa opinião dela agora. O que que cê acha? Bonita, bonita. Não, eu tô falando... Gente boa, gente boa. Gente boa, pá. Amigável, tá ligado? Dá pra tramizar de baixo. É chato, é chato. Três minutos atrás tava discutindo. Aí já não deu. Ainda não deu pra ter a sua opinião ainda. Mas, pô, amigável, pá. E a sua opinião sobre ele? Suave. Gostei que ele se redimiu, entendeu? Eu gosto de homens assim. Aí, deixa eu te falar que a gente tem um vídeo ali. Que é que nós trampa, né? Haha. Segura aí, Vidoka. Eles querem jogar na roda, mano. Eles querem me jogar contra a parede, mano. Mostrando a Lari. Agora. Pra me jogar na parede, mano. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Joguei, né? Sai, rapaziada. Calma aí. Deixa eu ver. Mais tempo, igual os... Vai pra falar que... Eu passo. Rico. Ah, mostrando você. Aí foi o vídeo. Não, eu passo porque eu achei ela metidinha. Eita! 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 Mas fala aí, gata. É bonitinha, mas não faz o meu tipo. Bonitinha, mas não faz o meu tipo? Nossa, ela é diferente, filho. Nossa! Bonitinha, mas não faz o meu tipo. Me interessa, Calma. Qual que é o seu tipo? Feia. Ué, por isso você não faz o tipo dele, amigo. Que diferença. Fico, foi, Calma. Tem o teu tipo de feia, cara? Não, tá louco, não. Não, eu deixei quieto. Ela falou que é. Confirmei com ela. Depois do vídeo, ele falou que você falou que pensaria porque não queria levantar o ego dela. É, mas eu falei isso aqui agora. Eu falei aqui agora pra poder subir um voucher. Eu falei isso aqui agora. Antes de... Eu não lembrava disso, não. Caralho, a memória da Stephanie tá surreal, viado. Eu não fiz ela sem conhecer, mas agora eu falei que depois que eu conheci Ibar... Beleza, a gente já perguntou a sua opinião sobre ela, agora... Sobre ele, o que você acha? Não, eu falei. É porque mostraram o vídeo ali, era... Obrigada aí. Ó, eu achei que eu gostei da atitude dele ter se redimido. Entendeu? Porque eu não tinha gostado dessa palavra dele. E é isso, gente. Resolvi, tá? Resolvi, tá? Até o vídeo. Aí, pra ficar melhor, vocês vão gravar até um vídeo pro feed de hoje. Fechou? Trabalhar, né, velho? Tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, né, velho? Já saiu o vizinho lá no feed, go lá. É isso aí. Vocês tão ligados? Outra coisa, antes de encerrar o vídeo, o que você tem que fazer? Rapaziada, se inscreva no canal, comenta muito, curte, tá ligado? Compartilha pra geral. Vambora pro próximo. Aí, vocês perderam aqui, tá? Sabe o que vocês perderam?